Boa tarde, boa noite, galera que acompanhou História de Cego, tudo bem? E aí? Olha isso, olha esses temas. Cego pode ficar feito cego, perdido em tiroteio? Eu sou o Marcos Lima e esse é o História de Cego, o canal que vê a vida de um modo totalmente diferente. Comentem, curtam, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, porque o que vocês perguntam, o História de Cego responde. Na verdade, ninguém perguntou isso, mas eu estou respondendo. E aí? Cegos podem ficar feitos cegos, perdidos em tiroteio? Porque eu estou fazendo uma série de vídeos sobre ditados. Já perceberam o quanto ditados populares envolvem figuras de linguagem relacionadas à visão? Eu já fiz um em Terra de Cego, quem tem olho é rei? E esse é o segundo vídeo da série. Deixem aí suas sugestões, o que vocês querem que vire vídeo aqui nessa nova série. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu nunca fiquei perdido em tiroteio. Felizmente, porque deve ser uma agonia. E eu não ia brincar com um assunto sério desse, né? Apesar de que o ditado é exatamente esse, feito cego, perdido em tiroteio. Porque imagino que o cego, perdido em tiroteio, não sabe pra que lado correr, porque ele não sabe de onde está vindo o tiro. Mas, enfim, eu acho também que qualquer pessoa que enxerga perdido em tiroteio também não saberia, não é uma coisa legal, não é uma brincadeira. Nunca aconteceu essa situação comigo. Mas já aconteceu uma vez, eu estou realmente perdido, feito cego em tiroteio. E eu vou contar pra vocês. Voltou no ano de 2008, no qual eu me tornei o primeiro cego brasileiro à Esquerda Neve. Vários vídeos no canal sobre isso. Isso aconteceu na República Tcheca. Passei um mês na República Tcheca. E depois eu realizei meu sonho, que foi minha primeira viagem. Fui com uma amiga, minha amiga Thaís, que filmou, fez a gravação lá do projeto Esquerda no Escuro. E depois a gente resolveu viajar pelo leste europeu. Eu sempre fui apaixonado por viagens. E essa foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de viajar, de conhecer. Eu já tinha conhecido um pouquinho a Bélgica, Luxemburgo, meu amigo Gabriel. E essa foi a primeira vez que eu fui pro leste europeu. Enfim, não vou contar tudo da viagem, mas eu quero contar um episódio específico de quando a gente pegou um trem noturno em Cracóvia, na Polônia, para Budapeste, na Hungria. Era um trem noturno com uma cabine. A cabine era pequena, mas tinham três camas de cada lado, em formato de beliche. Era uma cama em cima da outra. E tinha um banheirinho também. Dava para tomar banho. Eu tomei banho na estrada de ferro. E não era de primeira classe, não. Isso é comum na Europa, porque é um trem noturno. A gente entrou na cabine e das seis camas, só as nossas estavam ocupadas. Ninguém mais ocupou as camas. E eu achei estranho, a gente achou estranho, mas tudo bem. Tomei banho, aproveitei, era uma viagem noturna, fiquei vendo no celular qual cidade que a gente estava, porque na época não tinha internet no celular, mas o celular ficava dando a localização conforme a rede que você estava. Nem lembro direito como era. Sei que ficava ouvindo uns nomes estranhos, umas cidades estranhas. Na Polônia, que é onde... Polônia tem uns nomes estranhíssimos de cidades. Foi passando a noite. A previsão da gente chegar em Budapeste era tipo umas nove horas da manhã, só que umas sete horas, sete e pouco, o trem parou. Até aí nada, porque ele parava em várias estações mesmo, ao longo da linha e tudo mais, mas só que ele ficou parado muito tempo. A gente ouviu uma movimentação do lado de fora, mas eu estava meio de pijama, assim, não tinha conseguido dormir de noite, até que um cara bate na porta, bate na mão, porque eu estou com medo de bater na mesa e cair tudo, a gente abriu, e o cara falou assim, Major Strike Strengths. Eu perguntei alguma coisa em inglês, ele não respondeu, porque ele provavelmente não sabia inglês, ele conseguiu falar as três palavras, Major se refere à Hungria, Trains são os trens, Strike é a palavra-chave, quer dizer, greve de trens. Quando a gente comprou a passagem na Cracóvia, ninguém avisou que a gente não ia conseguir chegar em Budapeste, porque os trens da Hungria estavam em greve. E aí a gente tentou conversar com o cidadão do trem, que era um funcionário, ele não sabia responder mais nada, aí a gente entendeu que não adiantava ficar no trem, porque o trem não ia seguir viagem. A gente trocou de roupa, eu troquei de roupa no banheirinho lá, falei que tinha um banheirinho sensacional, e aí descemos do trem, numa estação pequenininha, já não tinha ninguém, porque todo mundo que estava no trem já tinha descido antes, e a gente não fazia a menor ideia de onde a gente estava, e quando eu falo a menor ideia de onde a gente estava, eu não sabia nem o país que eu estava. Então a gente foi na bilheteria e perguntou, onde nós estamos em inglês? A pessoa não entendeu direito a pergunta, e eu fiz uma pergunta que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Em que país eu estou? Aí dei as opções. Letra A, Polônia? Letra B, Hungria? Não, mas era letra C. Era Eslováquia. A gente estava na Eslováquia, numa cidade chamada Esturovo, fronteira com a Hungria. O que fez sentido depois, porque o trem, ele fez o caminho da Polônia, passou para a Eslováquia, e da Eslováquia ele não conseguiu chegar na Hungria, porque os trens da Hungria estavam em greve. Então a gente estava na cidade de Esturovo, a gente teve que atravessar para a cidade de Storgon, que já era na Hungria, e de lá pegar um ônibus para Budapeste. O mais legal é que o bilhete do trem valeu para o ônibus. Mesmo sendo para o trem, o bilhete valeu para o ônibus justamente porque o trem estava em greve, a pessoa não podia seguir a viagem de trem. Enfim, o resto da aventura foi uma aventura enorme, porque a gente chegou em Budapeste muito mais tarde do que a hora que a gente ia chegar e tudo mais. Mas para sair de Budapeste também foi complexo, porque passaram três dias, conheci a capital húngara, a capital húngara foi incrível, foi ótimo, mas chegou o momento de seguir viagem. Para onde a gente ia sem trem? Não sabíamos o que a gente fez. Vamos na rodoviária de Budapeste e vamos ver. O primeiro ônibus que sair para algum lugar fora da Hungria vai ser para onde a gente vai. E foi assim que eu fui à Viena, porque é o primeiro ônibus que saía de Budapeste quando a gente chegou lá. Foi para Viena. Mas nesse dia, na estação do trem, quando eu perguntei em que país eu estou? Que país é esse? Eu me senti feito cego, perdido e tiroteio. E aí, gostaram da história? Deem suas questões, seus comentários, histórias de cego, perdido, tiroteio, assim como vocês nunca tinham visto, né? Tchau, tchau.